Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto do nosso estúdio e você confere agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Armas são destruídas no Rio 8.459 armas foram destruídas pelo Exército nas dependências do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armas em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. A ação faz parte das operações conduzidas pelo Gabinete de Intervenção Federal, no Rio de Janeiro, nos batalhões da Polícia Militar em Bangu, Jacarepaguá e de Operações Policiais Especiais, o BOP. Parte das armas foi apreendida em atividades criminosas, além de 2 mil recolhidas de batalhões de Polícia Militar após testes que concluíram que as armas estavam obsoletas e sem condições de uso na atividade policial. Maricá atinge meta de vacinação. Dos municípios da região metropolitana, 2 Maricá foi o primeiro a atingir a meta de vacinação contra a gripe influenza. A vigésima campanha, que teve início no dia 24 de abril, era direcionada exclusivamente para o público-alvo, mas agora será estendida para imunizar toda a população nas unidades de saúde até o fim do estoque vacinal de 5 mil vacinas. O atendimento nos postos acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Passagem aumenta no Rio. Subiu hoje de R$ 3,60 para R$ 3,95 a tarifa de ônibus urbano no Rio de Janeiro. O aumento foi autorizado na terça pela desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Segundo a desembargadora, o valor é uma tarifa provisória de equilíbrio que fica em vigor até o fim deste ano, enquanto é concluída a auditoria contratada pela Prefeitura para promover a revisão tarifária e definir o novo preço da passagem de acordo com os termos previstos no contrato de concessão. A decisão suspendeu os efeitos da liminar concedida no último dia 14 pela 14ª Vara de Fazenda Pública, que, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio, impediu o aumento autorizado pela Prefeitura após acordo com as empresas de ônibus que deveria ter entrado em vigor no último domingo, dia 17. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 17 graus e à máxima de 29 graus. Para São Gonçalo, a mínima esperada é de 16 e à máxima de 30. Itaboraí tem previsão mínima de 15 graus e à máxima de 29. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 15 graus e à máxima de 31. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Lembrando que temos um novo encontro no sábado, às 8h30 da noite, no programa Copa no Papo. Não perca! Até mais! E aí E aí E aí E aí